Alegria, alegria, dolorada de nação, o campo se espremerá, o mundo caminhará. E esse é o meu amor de nação, o campo se espremerá, o mundo caminhará. Por meu amor, que me disse assim, que me disse assim, que me aposta, o mundo caminhará. É o Alegria, alegria, dolorada de nação, o campo se espremerá, o mundo caminhará. É o Alegria, alegria, dolorada de nação, o campo se espremerá, o mundo caminhará.